moçada do bda tô aqui na toyota sinop pegar umas peças pra garbosa olha a rilux gazu racing moçada olha aí que beleza em eu numerada moçada gazu racing 279 0279 caminhonete numerada moçada essa aqui é a vc da gasolina moçada a grade dianteira dessa caminhonete é coisa linda né e até cada grade dessa caminhonete aqui eu queria trocar a grade da garbosa moçada olha a grade da caminhonete olha aí essa grade dianteira show né moçada Toyota gaso race rilux olha que toyotão paz ficou invocada em pessoal podia ter acessório podia fazer uma grade dessa aí para modelo garboso né olha aí então moçada tá aí ó quem quer comprar rilux gazu racing 219 mil 740 tem o plano toyota aqui ó você dá entrada de 131 mais 24 vezes 2 500 mais o residual de 43 e 948 beleza moçada rilux gazu racing v6 gr sport beleza esse gr aqui que é o gazu racing gr sport v6 olha o acessório tem uma câmera de ré aqui ó olha lá tá vendo vem aqui ó essa tela então olha aí a câmera de ré ali tem uma boutique toyota aqui vende boné aqui que eu comprei os boné moçada boneca neca chaveiro aí ó chaveiro camiseta boné boutique toyota beleza e o coralão híbrido ali ó ó um híbrido cinza venda aqui mas tá cinza show em olha que cor top esse corolla é fantástico né mas é isso aí moçada filhotes do bda a gazu racing ali ó gr sport é isso aíύinspja nossa é isso aí você